Música Canal J. Carvalho TV 58 Estamos aqui hoje no município de Calcaia Que é a Praia do Cucu E nós estamos na barraca de praia Chico do Caranguejo Que é uma barraca tradicional Como vocês estão observando Então é o canal J. Carvalho Que se deslocou hoje aqui para fazer essas filmagens E levar até os nossos inscritos e não inscritos Todos aqueles que acompanham o nosso canal pelo Youtube Continue aí assistindo o vídeo E nós estamos mostrando aqui a barraca do Chico do Caranguejo Aqui vocês estão observando É uma jangada que é o símbolo do nordestino aqui do Ceará A jangada é esse símbolo do homem sertanejo, do homem forte E o Chico do Caranguejo representa muito bem aqui através da jangada E aqui vocês estão observando Estão vendo É um aquário aqui Vocês dá para ver os peixes Olha aí que maravilha Essa cascata aqui Esse alto fica dentro dessa barraca de praia E aí 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 Acompanha aqui a beleza Ainda aqui o aquário Mais uma visão ali da cascata aqui Mais uma visão ali da cascata aqui E aí E aí E aí E aí Aqui nós temos uma outra visão da barraca do Chico do Caranguejo Que é uma das barracas tradicionais É um grande empresário aqui nessa área de praia E como vocês estão vendo É uma movimentação muito grande aqui E isso praticamente são todos os dias E esse número de visitantes e turistas Eles aumentam mais nos finais de semana, nos feriados Ainda aqui Vem comigo! Aqui é uma visão externa da barraca O visitante quando chega aqui já dá de cara com esse enorme caranguejo que é exatamente o símbolo da barraca do empreendimento Entramos aqui no banco externo Vocês estão observando aqui o indicativo a logomarca aqui da barraca do Chico do Caranguejo Isso aqui é no município de Calcaia e a praia aqui ao lado também é um pouco a força a gente está observando aqui 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 os quiosques que faz parte aqui da barraca do Chico do Caranguejo aqui nós temos o açaí do Chico aqui nós temos os passeios turísticos e é isso vamos finalizar aqui o nosso vídeo agradecendo a todos que acompanham o canal J Carvalho TV 58 estamos hoje aqui na praia registrando aqui o movimento da barraca do Chico do Caranguejo para levar para todos os nossos amigos que assistem o nosso canal mostrando aqui as belezas que nós temos aqui no estado do Ceará a todos nosso muito obrigado e fiquem todos com Deus tchau tchau tchau